bom dia boa tarde boa noite só que quem fala quando seja bem vindos é mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente vamos falar aqui sobre como você identificar o como saber a diferença entre os cabos de superport 1.2 1.3 e 1.4 você joga no google pelo menos na época que estava fazendo esse vídeo aqui né já tive essa dúvida lá nos meados de 2018 2019 por enquanto entretanto eu encontrei um vídeo aqui referente né ao o que tem vermente sobre a grande farsa dos cabos de superport versão 1.2 e versão 1.1 onde não tem diferença nenhuma e você pode utilizar qualquer cabo do displayport então se inscreve no canal é um like curta compartilhe e vamos traduzir aqui a matéria direto do pessoal da displayport.org vamos simplesmente traduzir onde eles explicam como escolher um cabo de superport e não obter um mau cabo realmente nessa tradução literal eles informam que apesar do que você pode estar lendo o cabo tanto displayport 1.1 1.2 1.3 1.4 não tem diferença nenhuma o que tem diferença vou resumir a matéria aqui para vocês enquanto vocês lêem é que simplesmente ele já deixar o cabo displayport por padrão então o que vai mudar é simplesmente a placa de vídeo que você tem hoje em dia na sua máquina que ela pode ser compatível com é displayport pode sair 1.0 1.2 1.3 1.4 seguindo a tabela de displayport mas isso é na peça tanto na entrada do seu monitor quanto na saída da sua placa de vídeo por exemplo eu tenho uma placa gtx 1070 e veja gaming em essa a cx 3.0 nessa placa aqui eu tenho que entrar lá no fabricante a placa que lá no site daí veja para descobrir qual é a displayport dela se não me falha a memória é 1.2 porque deixa até filtrar aqui o que disse foi corte 1.4 ou seja eu tenho que só ter certeza se minha placa se não me engano a placa é essa daqui ó a cx 3 game e 80 tem um serial né 80 gp 481 então ela tem a displayport 1.4 sabendo que minha placa de vídeo tem a displayport 1.4 a versão displayport 1.4 é uma versão aonde a gente consegue utilizar aqui suporta qual o tipo a 1.4 suporte 8k a 60 hertz compatível com hdr ou seja a minha placa de vídeo se eu utilizar displayport eu consigo ter um monitor em 8k a 60 hertz isso significa que a minha placa de vídeo consegue emular tudo que é para baixo disso a mais a displayport é o dp 1.4 ele suporta um monitor 2k a 240 hertz olha se a placa de vídeo né suporta isso com certeza era com certeza né vai dar certo isso porque a gente vai entrar no monitor ali que eu quero mostrar pra vocês também aqui isso é muito importante porque eu já respondi a pergunta vocês cara todo o cabo que seja de boa qualidade que tenha o certificado da displayport né ele funciona então não porque eu tô falando isso porque sim você não consegue ir lá no mercado livre saber se o cabo displayport é um ponto zero é um ponto quatro não existe como você verificar essa nomenclatura teve um colega meu de serviço que ele falou que assim você consegue perceber igual aquelas entrada usb 3.0 e aqui ó na no trilho ele é douradinho ou é preto ou é amarelado mas assim existem cabos que custam de 20 reais que nem aqui aqui diz que essa entrada o cabo é blindado para você saber se o cabo é certificado ou não eles possuem alguns códigos está e registro que o próprio pessoal da displayport org informa é que tem aqui a os cabos certificados na lista publicada a quando se entra aqui eu tentei verificar que na lista publicada mas não achei nada então eu vim aqui em os cabos adaptadores tentei encontrar aqui ó os produtos certificados eles geralmente tem essa numeração aqui no cabo de displayport se vocês acabarem percebendo tipo o cable matters ela tem aqui você consegue ver os produtos também então você pode ver que se eles tiverem essa identificação que geralmente é uma identificação que você encontra na parte do cabo que viu aqui eu tenho essa partezinha azul ver se eu consigo achar algum carro aqui não tem muito adaptador bugado no 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 próprio mercado livre e esse daqui ele não tem nem marca da displayport cara então assim é um cabo displayport é mas será que o cabo vem com a certificação aqui o displayport vem com a travinha ele tem uma numeração no cabo geralmente e o pessoal usa muito imagem genérica então assim você só precisa se preocupar qual é a fabricante do cabo displayport entendeu porque tem vários fabricantes que fazem o cabo e tipo meio que tanto faz entendeu e tomar cuidado porque tem mini displayport e cabo displayport geralmente um cabo desse é vendido com um metro e 82 metros está mas existe alguns cabos na versão de 50 centímetros um metro e cinquenta metro e sessenta um metro e quarenta entende então assim é você jogando aqui no mercado livre a maioria dos cabos aqui até um cabo que é mini né e é muito complicado porque jogam adaptadores e quando você coloca aqui a marca a qualquer marca boa que a tem cabo da pc s por exemplo displayport da pc s mas você coloca ali você que é só o cabo displayport você vai filtrar pela sua cidade era só tem cabo displayport mini mini cabo displayport não sei se não acha um cabo displayport normal aqui eu achei aí está ali ver 1.2 mas cara 53 reais no cabo a mas é pela marca bom aí você se alinha com a displayport aqui ó achei bom então vendo aqui que tem uma numeração nesse cabo aqui ó e 465882 essa numeração aqui do cabo é algo interessante né e pra vocês verificarem se ele é um cabo aqui certificado entendeu então assim aqui tem um produto certificado o cabo da cabo da cabo da cable matters aqui né seria o padrãozinho geralmente o que seria esse é o produto aí de ó esse tipo de produto aqui ó pode jogar aqui ó displayport verificar o que tem no no brasil por exemplo né esse essa numeração aí você verifica com a pessoa se ele tem essa versão aqui nem aqui é da cirilo cirilo cabos o displayport tem até de 10 metros mas eu acho que acima de 3 metros já começa a dar problema então assim é interessante vocês estarem verificando sempre a questão de cabo do do display qual que é o fornecedor qual que é o fabricante porque o preço discrepante de você pagar 15 reais num cabo e tem cabo aqui de 120 reais a mas é um cabo banhado a ouro é o cabo da da cable merda escreveu aqui ó daqui bom time e é frisim que nvidia g5 cara todo o cabo displayport ele é g5 ele é frisim que não tem essa essa questão a única coisa que muda é a fabricante se ela é e boa qualidade se a fabricante é uma fabricante responsável senão cara vai pela marca do cabal mas eu comprei um cabo de 15 reais na feira livre na 25 de maio funciona bem até hoje já tem uns sete anos do campo era parabéns mas pagar 120 reais em um cabo de displayport sendo que eu posso pegar um de 25 a mas é que é banhado a ouro é que o cara gente por favor marca da um em cabos é que o em cabos é homologado é um produto certificado não tenho aqui bom metros a clube 3d aí vocês vão procurando aqui os produtos aqui ó não é a mas dá pra jogar aqui cara dá por exemplo viu uma lhe tem a tal da green não sei se green vai achar que eu não achou então é um produto que não é licenciado olha não tem aqui sabe que eu tava dando uma olhada já hoje no mercado livre marca o em cabos é que o em cabos tem aqui vamos ver colocar só o inho não tem não acho não tem várias outras marcas aqui da philips da bank é da o a c você deixa cabo da o a c acho que não vai achar não achou assim pra parte de cabeamento tem que dar uma verificada que bom menos o cobrado mergers o processo achou então assim e bom mergers a mas eles estão vendendo como displayport 1.4 e tem aqui essa numeração aqui ó é assim no cabo tiver essa numeração você vai saber o que acontece com essa numeração é um cabo de 3 metros 1.4 né esse daqui é a metragem do cabo e o tipo 10 20 45 10 20 55 ao tamanho da bitola a distância que é um ponto 8 aqui bom mergers displayport que bom mergers a mas eles também estão vendendo como um cabo é um ponto não sei das quantas etc 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 cara que acabam vendendo cabo o displayport a 40 reais a mas eu conheço acabou é de boa qualidade a 42 reais a eles vão ver aqui o displayport m cara o modelo a marca e md9 você confia na marca menor aí cara eu nunca ouvi falar mano dessa marca então a mas é banhador cara a pessoa vem aqui pergunta quando aqui diz hdmi m não é nem displayport não sei nem porque que tava lá cabo displayport md9 m versus hdmi m ou seja provavelmente é um cabo conversor hdmi a ele é um cabo displayport para hdmi é um conversor você tem que tomar muito cuidado às vezes que você pode clicar ali sair comprando é o cabo displayport que apenas um conversor aqui tem um cabo mais barato então assim essa única diferença o cabo e 32 aqui ele tem um código e 32 32 da awm style né displayport a esse cabo aqui de uma marca boa é da informática 5 mais aqui tá o código do cabo 0 18 74 43 chip c cara é um produto de qualidade é uma marca que vocês conhecem olha eu não conheço a marca nunca ouvi falar com mas é bom que tem a referência do fabricante né vocês podem estar verificando sempre vou deixar o link na descrição do vídeo se o produto é um produto certificado entendeu porque pode não ser ah mas é interessante comprar só o produto certificado olha referente a isso displayport eu falo pra vocês que sim então assim pra não enrolar mais vocês o vídeo vai ficando por aqui curto compartilhe se inscreve no canal eu vou dar mais umas olhadas aqui referente aos cabos certificados e fui vocês quiserem acompanhar a partir daí no vídeo então fica a critério de vocês tá agora referente à questão de displayport 1.4 a minha placa de vídeo tem saída para displayport 1.4 agora vamos falar sobre o monitor é algo que eu não falei aqui tá é um fechar que tem muito de uma de cabo aberto vamos fechar aqui aqui vamos colocar aqui monitor geralmente a galera gosta desses monitores aqui 144hz etc né pra lembrando que pra funcionar cara bem legalzinho essa questão aqui essa questão de frequência só vai funcionar pela displayport ó não tem muita informação é free sync total aqui geralmente você não acha mas tem que nas especificações aí você verifica assim ó ó ele inclui um cabo hdmi 2.0 tem a displayport tem mas não informa se a displayport é 1.4 1.0 então aqui ficou a desejar né a displayport aqui ó na opção 7 então tem mas não informa qual que é a displayport que tem aqui no monitor islandware que é fabricado pela dell só diz a 1ms então muitas pessoas dão uma olhada assim e falar beleza vou comprar esse monitor ele é 1ms ele é free sync ele é isso ele é aquilo então tipo gente tomem cuidado com relação a isso porque mas aonde que eu vou achar de fato as especificações do monitor cara que é uma fabricante então assim se aqui tá na amazon não tem discrepância ali que você pode fazer vamos pegar um monitor aqui que eles estão criando e inventando agora esse monitor bem legal aqui ó essa pega o modelo do monitor entra no site lá tem e verifica né a vou traduzir que rapidão é a questão dos cookies né é o monitor mais novo de 27 polegadas aí aqui tem o agon né aqui tem as especificações técnicas então se vai sempre no site da fabricante cara lembrando que pra qualquer monitor é sempre na displayport que vai funcionar a tal resolução a taxa de atualização etc etc e etc aqui ó qual que é a frequência do monitor frequência de digitalização ó ele tem displayport 1.4 tem tanto aqui ó dp 1.4 fps mínimo no caso são hertz né não é mínimo máximo assim dentro dessa frequência aqui da do gsync da sincronização vertical né ou vertical sincronização ó só vai funcionar 240 hertz de atualização vertical porque horizontal deve ser 250 a freqüência de digitalização atualização se você tiver usando uma displayport 1.4 ou seja a saída da tua placa de vídeo tem que ser essa e você tem que estar usando essa entrada no monitor ou então é pra você usar você ver cadê na hdmi ó ou uma hdmi 2.0 vai funcionar 144 hertz entendeu porque porque na hdmi 2.0 em kilohertz aqui vai funcionar de 30 a 30 e na display isso daqui é na questão horizontal tá por isso que aquilo não é que você tem a taxa a freqüência horizontal que é o hzinho aqui ea vertical lembrando que a vertical é em pé né que é onde dá os tiro em maluco lá é horizontal é deitar então podem perceber que em 360 kilohertz da de freqüência horizontal na displayport 1.4 e na displayport e na vertical ele tem 240 hertz então isso faz com que o monitor seja assim uma taxa de atualização de 244 de 240 hertz tá mas hdmi é 2.0 a freqüência do motor só chega 144 mas o monitor foda sim se você usa hdmi 2.1 o monitor só vai atualizar na taxa de 144 hertz aí tem que as pessoas que comparam eu vou ver o meu monitor na eu vou comprar meu monitor de 240 com 144 horas claro é claro que o 144 é um pouco mais lento então assim só para deixar isso bem claro para vocês que precisa estar especificado no monitor porque eu peguei logo esse monitor aqui porque é pela displayport 1.4 a mais onde é que eu vejo cara vamos colocar aqui monitor dp 1.2 5.5 a mais vamos ver se esse daqui free sink barana na submarino vamos ver se vai ter aqui a submarino cara é realmente é problemático mais informações do produto Ah, meu Oculus Aqui, 75 Beleza Ahn Aqui, ó, display port, não diz, ó, conexões Display port, eu não falo qual Display port que é, então, De novo, isso volta a ser Problemático, quanto eu debaixo, ó, o cabo display port Né, aqui Só tem conexões, não informa Se vai vir ou não Diferente daquele monitor que eu tava vendo aqui agora há pouco que sabe lá de onde está. Vamos ver esse outro aqui também. Qual que é a displayport que ele tem. Então vocês tem que rastrear, cara. É muito chato, mas quem compra o monitor geralmente vai muito atrás disso. Esse outro aqui está no site da OAC da fabricante. Diz aqui que a frequência é 240 Hz, mas não diz... Só diz que o cabo é displayport. Conexão displayport, mas não diz qual que é. Não diz, talvez não fala. Então assim, a OAC também peca em não falar qual que é o tipo de saída desse monitor aqui em específico. Não fala. Realmente só diz que tem... Eles não explicam, cara. Que bizarro, mano. Que bizarrice, cara. Vamos ver se é que eu acho o monitor com saída DP 1.2. Gostaria, mas acho que não vai ter nas especificações da Kaboom. Mas enfim, isso daqui é muito importante, tá. Aí assim, as entradas de sinal, ou seja, tem duas entradas HDMI 2.0, esse monitor, duas displayport 1.4, Ou seja, um monitor top, ele funciona a 8K a 60 Hz, porque ele tem a displayport. Então você já subentende isso, tá. O que tem na caixa? Um cabo HDMI, um cabo VGA, um cabo DVI, um cabo displayport e um cabo de áudio. Tá vendo? É isso que precisa ter na caixa. Então assim, os monitores já vêm completos. Então, ah, mas eu perdi meu cabo, meu cabo quebrou, meu cabo queimou. Cara, daí, tipo, meio que paciência, né. Então, né, tá tudo aqui regulamentado. Esse daqui é um dos melhores monitores, 300 de garantia, que vai vir aí ao OC Game, pelo menos. A dois Estados Unidos especificou ali, agora ao OC do Brasil ali não informa. Então assim, encontrar um monitor e aonde tá as especificações da displayport, se ela é 1.2, se ela é 1.4, se a HDMI que ele aceita é 2.0, Cara, tem que ter no manual da fabricante, você tem que jogar o modelo do monitor. Você pega por aqui, que nem esse daqui, HP. Você vai pegar por esse daqui, ó. Ctrl-C, vamos ver se esse monitor aqui tem. Cara, agora eu tô enculcado, agora vocês vão aguentar aí. Ó, tem na Amazon, loja HP Brasil. Talvez na loja da HP tem, eu não sei, cara. Preciso das especificações. Provavelmente não tem nenhuma, por isso que não mostre. Ele só tem as dimensões aí em Full HD. Full HD não precisa de displayport. Então, realmente é problemático. É um monitor que não tem. Então assim, se o monitor não tem ali informando que é displayport, cara... Aqui, VGA, displayport, ajustável, mas... Cadê? Pô, você é... Enfim, vou deixar a busca muito comprida aqui pra vocês. A maioria dos sites que vendem os produtos só vendem como gamer e etc. Mas se você não for bem detalhista, você infelizmente vai acabar tomando na cabeça por não ir atrás e não identificar se tem a displayport, se não tem, se o site tá falando pra você a verdade ou se o site tá mentindo pra você, entendeu? Então assim, mais importante antes de ter um monitor parrulo desse é você identificar, né? Ó, pode... Aqui tem, ó, HDMI 1.4, ó, Displayport 1.2. Ou seja, esse monitor aqui só vai até 1.2. Então não importa se a sua placa tenha 1.4, só vai até 1.2, entendeu? Ah, mas o que a displayport 1.2 faz? Cara, aí joga no Google, joga na Wikipedia ali, né? E verifica o que que ele aguenta e o que que ele não aguenta sobre a displayport, entende? Porque daí, aqui tem algumas questões sobre a transferência de dados, o que que o monitor pode suportar nessa questão. Ó, e o mais desgraçado que eu dei nesse site é isso daqui, ó. Ó, a displayport faz o quê, ó? A evolução significativa da largura de banda, blá, blá, blá. O que diz sobre a resolução suportada também foi amplificada ao alcance do 5K. O padrão também suporta Full HD em 244 Hz, é... Nossa, widescreen Full HD, Quad HD, que seria o 2K, aqui seria o 2K ainda. Então, assim, a displayport 1.2 pega só 165 Hz, entendeu? Aí aqui, nessa versão, nananana, nananana, criado com a época, 2.0, blá, blá. Aí vem, se teu monitor tiver a versão 1.3, o teu monitor vai aguentar uma resolução de 8K, a taxa de 30 Hz. E as demais resoluções suportadas são a Full HD, a widescreen Full HD de 240, o que... Ah, mas como e quando que eu vejo isso? Cara, aqui nos dados do monitor, da fabricante, você tem que rastrear aí, procurar, porque vai explicar aqui se é Quad, se é Full... Cadê, 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 cadê? Tá aqui em algum lugar. Vamos lá, vamos rastrear aqui, aqui, ó. QHD, ó. Com resolução Quad HD, ou seja, ele é QHD e é 1.4. Então, a gente já vai chegar lá, ó. Se você, se aquele monitor fosse DisplayPort QHD, ó, 240, ou seja, funciona, entendeu? Em QHD, a DisplayPort mais aquele monitor, ele é 1.4. É 1.4? Eu acho que é, né? Não tô louco, né? Ai, cara, é... Ó, é 1.4. Desgastante, mas vamos lá, pra ensinar todo mundo aí. É uma coisa que eu não... Agora, se o seu monitor, se assim, se o teu monitor já vem com uma... O que eu duvido muito, que lançaram agora, né? Então, assim, a DisplayPort 2.0... Isso é a entrada do teu monitor e placa de vídeo. Tem alguma placa de vídeo 2.0 de DisplayPort? Olha, eu acho muito difícil. Por enquanto, entretanto, a DisplayPort, ela alcança 16... Ela consegue transmitir 16K com 60Hz. Isso significa que ela não tem as demais taxas de transferência de monitores aqui. Só que daí, o que acontece? Você imagina um monitor com o DisplayPort com a saída de 2.0. Cara, se o teu monitor 1.4 já tem uma largura de banda de 32 e já pega em 2K a 240 Hz, Muito e bem, provavelmente, vai pegar 4K a 240 Hz. Porque aqui, cara, praticamente ele dobrou a velocidade de banda. Mas isso é uma outra questão referente ao tipo de Display, pra não confundir vocês, referente aos cabos. Só tenha um cabo de boa qualidade e tenha uma placa de vídeo compatível e um monitor compatível, cara. É simplesmente isso. Lembrando também que se você pegar um monitor com o G-Sync, o G-Sync só funciona na DisplayPort. Agora, no caso da HDMI, você pode usar tanto o DisplayPort como o FreeSync. Mas o HDMI, cara, ele tá ficando meio chatinho, assim. Ele tem um pouquinho só a qualidade, um pouquinho melhor. Mas o DisplayPort, cara, tá aí e vai acabar superando isso e no futuro vai ser tudo o DisplayPort, né. Mas paciência, né, cara. Evidentemente que o FreeSync também é suportado pelo DisplayPort, já que a tecnologia tem como base o Adaptive 5 da Vasa. Ou seja, o DisplayPort funciona tanto o FreeSync quanto o G-Sync. Só que o G-Sync só funciona na DisplayPort. Então, assim, mais importante do que saber o cabo que você vai usar, é saber a entrada do seu monitor e saber a saída da sua placa de vídeo. Ou, no caso, a entrada da sua placa de vídeo também. Agora, será que a gente tem aqui um monitor? Vamos ver, eu acho que não existe ainda, cara. Monitor DP 1.2.0, cara. 2.0. Eu acho que não tem nem placa de vídeo com isso, cara. Né, não tem mesmo. Ó, é anunciada com o suporte do monitor 16K. Cara, não tem nenhum monitor 16K, mano. Mas, enfim. Porque deve ser que ela seja um monitor 16K. Eu acho que nem existe, né, mano. Oh, caramba, existe sim, mano. Eita, full ultra. Double, full ultra. Eita. Existe sim, cara, um monitor 16K? Meu Deus. Então, aí, agora, fomos pegos de surpresa. Mas, o vídeo ficou muito grande, então, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui. Aqui, mais informações. Sério, mano, já tá com o 2.0, será? 2.0, cadê? Nossa, não. Que dodeira, mano. Cara, eu acho que isso daqui, a pessoa tem que ser muito entusiasta, mano. Porque não faz sentido nenhum utilizar um monitor extremamente gigantesco, cara. Que horror, velho. Ele, de volta, não vai dizer, ó. Só vai dizer que tem DisplayPort ali. Mano, que bizarrice é essa, cara. Que horror, mano. Então, assim. DisplayPort tá aí pra isso. É muito. E eu fico agradecendo aqui pro monitor. Vamos ver, assim. Placa de vídeo. Placa de vídeo. TP 2.0. Acho que nem existe ainda, mano. Ah, não existe ainda, mano. Senão, nossa. Essa é uma parada extremamente loucura, loucura total, né, velho. Mas eu fico feliz que a minha placa de vídeo seja a DP 1.4. Será que a série... Nossa, será que as RTX, mano? Será? RTX... Será, cara? Deixa eu ver aqui, mano. RTX... Cadê? Agora eu fiquei interessado, cara. Ah, não. Ainda vem em K1.4, ó. Tá vendo, ó. Três DisplayPort, mano. Porque a HDMI, ela é muito em ECA. Nossa, ainda não tá na 2.0. Provavelmente as próximas... Provavelmente as próximas... Vamos ver uma RTX... 2080 Ti, será, mano? Ou Titan. Aqui, ó. Essa daqui que custa o preço de um carro. Cadê? Cara... Ah, cadê, 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 cadê? Ó, tá chamada de atualização. Isso daqui é bem desnecessário, mas enfim. O porto a quatro monitores. Aqui... Tá, vai a taxa chamada de 144 Hz. Ah, 8K, mano. Se eu tenho monitor a aguentar, né? É isso que o pessoal não presta atenção na hora de comprar a placa. Cadê a DisplayPort daqui, mano? Ah, aqui eu tenho três DisplayPort, só que não explica. Provavelmente é 1.4, cara. Aí você pega aqui, ó, EVGA. Coloca aqui assim, ó. E daí vai lá pra... Aqui, ó. Vem aqui no site da fabricante. E assim, rastreia e descobre... Pelo port number, se a DisplayPort tem ou não. Ah, mas tá em inglês. Cara, não interessa. Especificações. Ué, interface DisplayPort... Compatibilidade, cadê. Pera, eu vou... Bater esses maluquinhos. Overwheel. Tá, aqui. Ó, DisplayPort 1.4. Features. Então, ainda assim, uma placa dessa não tem DisplayPort pra 2.0. Entendeu? Ou seja, é tudo 1.4. Então, é isso, pessoal. Vimos aí que a DisplayPort 1.4 consegue executar Quad HD em 240 Hz. Nenhuma placa de vídeo ainda tem capacidade de executar 480 Hz, 300 Hz dos monitores. E jogar em 2K a 280 Hz, cara. Eu acredito que só daqui 2 anos ou daqui 5 anos vão lançar placa de vídeo com DisplayPort 2.0. Onde, muito provavelmente, que nem o que acontece aqui, ó. Na DisplayPort 1.3, se a tua placa de vídeo, ó. Ele já alcançava Quad, ó. Tá vendo? Então, provavelmente, acho que não vai mudar muita coisa não, cara. Ó, o 4K ainda tá em 120. Ainda tá em 120 aqui, ó. Tá vendo como não muda muita coisa? Só que o 5K aumentou um pouco, ó. Na DisplayPort 1.3, você consegue 5K a 60 Hz. E na DisplayPort 1.4, você consegue 5K a 120 Hz. Entendeu? Então, provavelmente, na DisplayPort 2.0 da tua placa de vídeo, você vai conseguir 5K a 240 Hz. Mas esse restinho aqui, ó, e eu tô acreditando que talvez vai continuar a mesma coisa. A não ser que eles modifiquem os monitores e criem a placa de vídeo pro Full HD chegar a 380 Hz. Porque, assim, depende da largura de banda. Então, cara, a largura de banda é de 32 GB por segundo, flops, na 1.4. E na 2.0 é 77 GB por segundo, cara. É muita informação pra transitar, então, tipo, é o dobro. Então, acreditamos que eles conseguem colocar mais 120 aqui, sendo 380 Hz. Aqui, o dobro. E aqui, provavelmente, cara, essa taxa de transferência em Hz é o que vai ser aceitável. Entendeu? E até o 8K, ele pode vir a dobrar pra 120 Hz. Imagina você jogar 8K em 120 Hz. Aqui, claro, os monitores são o preço de uma casa, né, cara? Isso, e fora a placa de vídeo pra aguentar tudo isso. Então, tipo, cara, 4K é surreal. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomem cuidado com o pessoal que vende esses cabos falcatrua aí no universo. Aí eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Tanto pro monitor aqui, top da balada, quanto da questão dos cabos, né? E fica aí com vocês aí a perspectiva de comprar um cabo de R$25,00, de R$35,00. Cabo DisplayPort. De boa qualidade. Melhores marcas, porque tem preço variado de, por exemplo, cabo de R$40,00. Eu vi um cabo aqui, pra finalizar o vídeo, sei lá, cara, a R$120,00, cara. Sério? Tipo, mano, ó, aí, muito estranho. Cabos HDMI, mano. Isso daqui é muito estranho. Muito estranho. DisplayPort. Fica aqui. Cabo, aqui, ó. Cabo DisplayPort. Então, você tem de tudo menos... Ó, cabo HDMI, DVI, cara, é muito bizarro. Aí, tem o pessoal vendendo kit com mil cabos. Ó, por exemplo, esse da Ugreen, ó. Cabo da Ugreen, mano, R$130,00. Ah, mas é um cabo top, é 3 metros e a Ugreen é super recomendada no mercado e tal, porque ela é fodona e não sei o que e não perde o sinal, cara. O cabo DisplayPort já é totalmente apelativo, cara. Por que que você vai gastar R$100,00 num cabo que você tem um conto, às vezes, o mesmo... Tá bom, entendi. O mesmo cabo aqui, só que vai pagar o frete, sei lá. Entendeu? Aí, se vocês forem pesquisando aqui, ó, R$89,00, ó. O daqui tá R$79,00, mas, sei lá. Tá vindo de São Paulo, então você paga a frete ou... Não sei o que for grátis e tal. Mas, fiquem com o cabo de vocês, que vem junto com o monitor, o cabo... A não ser que quebrou. E tomem cuidado pra não confundir essa questão dos cabos, porque ainda no... O mais estranho é que, assim, tem o cabo HDMI e não tem o cabo DisplayPort, ó. No MercadoLivre. Aí, vocês têm que tomar cuidado mesmo, entendeu? Cabo DisplayPort, somente em cabo de audio e vídeo. Mas, eu vou colocar aqui por maior preço. Tirando os pacotes aqui de 100 ou 16 adaptadores malucos, ó. 20 cabos, 5. Aí, tem muito adaptador no MercadoLivre. Aí, vem aqui DisplayPort, 1.4A, 4K pra Dell e não sei o que. Só que, acho que são 5 DisplayPorts, ó. São 5 cabos. Vou ter que tomar cuidado, são 5 cabos ainda. Ó, kit com 20 unidades. Aí, a gente vai lá pros... Tem os usados também, né? Ó, custo do frete. Vamos pegar frete grátis. Fretis é legal. Grátis e produto novo. E daí, a gente vai ver pelo menor preço. Porque tem muito adaptador, cara. Ó, cabo DisplayPort. Ultra HD Monitor, notebook e TV Smart. O menor preço é 56 reais, cara. Com frete grátis? Caramba, mano. Tá maluco. O frete grátis pode vir de qualquer lugar, mas... Ô, Curitiba tá... O cara já é embute no... No negócio, né? Vamos tirar aqui o frete grátis. Não quero mais frete grátis. Adaptador, conversor, display original. Vamos ver aqui em Curitiba mesmo, ó. Curitiba. É minha cidade, porra. Aí, ó. Aqui é conversor. Aqui é mini DisplayPort. Opa, aqui, ó. Da Metros Lutos. Não conheço, mano. Marca estranha. Ó, é blindado aqui, ó. Ele tá aqui, ó. 35 reais, um cabo de 1,5m. Blindado. Só pelo fato de ser blindado e ser um cabo simplesinho... Cara, eu vou lá na 24 de Maio, mano. Vou ver o que os caras tem lá, hein. Nossa, na Orleans, mano. Assim, tem muito adaptador. Tem muito, ó, da... Da Bislink aqui, ó. Não conheço essa marca. Não sei se essa marca é boa. Então, é interessante vocês verificarem se cabos da Bislink são bons. Marcas de cabo de boa qualidade. E tomem cuidado referente a isso. E essas questões aí de cabos não serem cabos homologados, tá. Porque, muito provavelmente, é difícil vocês encontrarem cabos que sejam... Cabos adaptadores que têm o certificado da DisplayPort pra fabricar. Então, tomando bastante cuidado com relação a isso. Beleza? Forte abraço e fui!